E o formato que a gente usa para fazer isso é o formato de Shoppable Magazine. É uma revista comprável. Então, o que a gente faz e tenta fazer todo dia é fazer um site que seja tão belo, tão inspirador, cheio de conteúdo interessante, que faça com que as pessoas queiram voltar para esse site todos os dias ou semanalmente como se estivessem consumindo uma revista. Com a grande diferença que nessa revista, se você gostar de alguma coisa, você coloca no carrinho e você compra. Vai chegar na sua casa. Então, esse é o formato, esse é o modelo da West Wing. Então, aqui eu tenho algumas imagens. Seria legal poder abrir o site, mas acho que é meio difícil aqui nesse evento. Mas ele é um site muito editorial. E é basicamente como, como que a gente faz isso. São três fatores. É um foco enorme em três alavancas. O primeiro é curadoria. Segundo, apresentação editorial. E terceiro, freshness, novidade. Então, curadoria. O nosso modelo é um modelo de fresh sales. Então, todo dia a gente lança campanhas. São campanhas que duram de quatro a seis dias, variando entre 50 e 500 produtos, compostos através de um a dez fornecedores. Então, mesmo em uma campanha, você pode ter 200 produtos de dez fornecedores diferentes. E esse trabalho de produzir essa campanha, curar essa campanha, ele começa com um planejamento semestral, e cada campanha começa a ser detalhada com sete semanas de antecedência. E, em muitos casos, é quase como se fosse um projeto de arquitetura mesmo, de decoração. Porque o nosso time vai compondo essa campanha, com múltiplas categorias, produtos, fornecedores, como se estivesse compondo um ambiente. Uma sala, uma cozinha, um lavabo. Então, é um trabalho muito grande na parte de selecionar os produtos que a gente acha que vão gerar aquela descoberta afortunada. O segundo ponto é a apresentação editorial. Então, a gente não tem só produtos. Você abre uma dessas campanhas do West Wing e você vai ver lá uma, duas, três fileiras de produtos e, de repente, você vai ver uma inserção de conteúdo. A gente chama eles de pílulas de conteúdo. E pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser um vídeo com alguma dica sobre casa de decoração, com conteúdo sobre os produtos, ou simplesmente um ambiente inspirador que dá esse contexto e que faz com que a nossa conversão acabe sendo muito mais alta do que a média do e-commerce. Então, a nossa conversão é mais ou menos duas vezes a média da conversão no e-commerce tradicional. E, por último, vem a questão de freshness. Então, para que a gente seja uma revista, para que uma pessoa queira voltar e ler uma revista todos os dias ou todas as semanas, não adianta você trazer sempre a mesma coisa. Você precisa que o site seja vivo, seja fresco, seja novo, seja fresh, todos os dias. Todos os dias. Então, a gente tem uma máquina de prospecção e busca de novidade por trás do site. Vocês terem uma ideia, que falam de alguns números. São 2.500 campanhas por ano. Mais ou menos 6, 7 campanhas por dia. Na parte de apresentação editorial, a gente tem uma média de 3 inserções de conteúdo por campanha. A gente está falando de 7.500 inserções de conteúdo por ano também. Ali, a gente também já tem cada vez mais fotos ambientadas produzidas pela gente. No começo, era inviável a gente produzir todas as fotos. Ainda é inviável produzir todas as fotos. A gente ainda tem que trabalhar, às vezes, com fotos de banco de imagem, que não é exatamente os produtos que a gente vai ter dentro da campanha. Mas hoje a gente já produz 800 fotos ambientadas por ano com a nossa própria infra. Estamos investindo muito em vídeos. Então, só em março, agora, a gente vai produzir 22 vídeos. Então, praticamente um vídeo por dia útil do mês. E na parte de freshness, a gente está falando de 180 mil produtos por ano, dos quais 120 mil produtos completamente novos que nunca tinham sido publicados antes no West Wing. Isso aqui são números de 2015. Então, obviamente, a implicação de tudo isso é que você tem que ter um investimento e uma estrutura por trás de tudo isso aqui, que é muito grande. Então, para dar aqui um pouco de ordem de grandeza, no West Wing, entre equipe comercial, de merchandising, criação, estilo, a gente tem 70 pessoas trabalhando nesses três pontos aqui. Curadoria, apresentação editorial e freshness. E por que isso é importante? Acho que é importante por aquele primeiro slide que eu mostrei, pela questão do mar vermelho. Acho que isso traz diferenciação. As pessoas dizem que há duas gerações do e-commerce. Uma primeira geração fundada por, inclusive, uma das empresas que vai fechar hoje o evento, a Amazon, eBay, nos anos 90, que é essa geração baseada na busca por produtos, na compra movida por necessidade, em ter um sortimento relativamente fixo, amplo, com muita opção para o cliente para tentar drivar a conversão dessa forma, baseada em conveniência. Então, essa é a primeira geração. A gente é parte de uma outra geração do e-commerce. Tem empresas nos Estados Unidos como a Etsy, a Zolili, que também são parte desse grupo, que é essa geração baseada na descoberta, na inspiração e no impulso, o contrário de uma compra por necessidade.